Esse é o DJ Nego da Zota, o mais diferenciado dos bairros Tá com saudade das correntes batendo na sua cara Toma aqui, toma aqui, toma treinada Batendo na sua cara Toma aqui, toma aqui, toma treinada Bate cônu na sua cara Hoje tem putaria no baile do ele O santo, o santo, o santo da xeirequinha Vai roçando, roçando a xeirequinha Vai roçando, roçando, roçando Esse é o DJ Nego da Aziota O mais diferenciado dos bairros Ninguém é um wizard, um bruxo desenho Tá com saudade das correntes batendo na sua cara Toma aqui, toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma aqui, toma treinada Bate a rola na sua cara Hoje tem putaria no baile do ele Hoje tem putaria no baile do ele Vai roçando, roçando, roçando Roçando, roçando Roçando, roçando Roçando da jerequinha Vai roçando, roçando Roçando, roçando Roçando da jerequinha Vai roçando, roçando Roçando, roçando Roçando da jerequinha Vai roçando, roçando Roçando da jerequinha Vai roçando, roçando Roçando, roçando Roçando da jerequinha Legenda Adriana Zanotto